A gente fez uma live um tempo atrás aerografando um chantilly. E é bem o que eu falo agora. Eu fico uma película só no bolo. Ele agrega muita cor em pouco tempo, com pouca tinta, e é uma película só. Então, o sabor do buttercream ou do chantilly, do chantilly, continua no bolo. Então, ele tá ali. Não interfere na estrutura, no sabor. Então, a aerografia para buttercream e para chantilly, chantilly, eu acho fantástico. A maioria da dúvida é essa. Douglas, pasta americana, você já mostrou milhões de vezes que dá super certo. Aí, buttercream e chantilly, dá certo também. É muito rápida a secagem. Absorve muito rápido. Você consegue ter essa possibilidade, se tu quiser pegar um extensozinho, ainda fazer alguma coisa com o extenso em cima do buttercream, em cima do chantilly, que vai pegar super bem e vai funcionar também no trabalho. Quando você, por exemplo, agora engrenar na pasta americana, não mais você que tem esse trabalho paralelo aí, essa loucura de viaja pra lá, viaja pra cá, você vai ver como a logística também de pasta americana vai te favorecer, cara. Quando você blindar, deixar o bolo já blindado na geladeira, se chegar da viagem é só cobrir o bolo e decorar. Então, a pasta americana também dá essa vantagem de logística, de você ter uma produção e já deixar ela semipronta, sabe? E aí E aí